E aí galera, beleza? Já que sou aventureiro mais uma vez, tô aqui na saída da minha cidade, Belfor Roxo. Tô indo em destino a Japeri. Eu respondo aí todos os comentários na medida do possível. E hoje eu vou atender um pedido do Antônio Carlos da Silva Júnior. Ele pediu pra mim visitar o Pico da Coragem lá em Japeri. Então eu tô saindo aqui de Belfor Roxo agora, vou pegar a Dutra e vamos lá em Japeri. Vou tentar fazer um videozinho aí dinâmico, informativo pra vocês e a gente tá conhecendo esse lugar aí. Eu dei uma pesquisada no Google, lá tem uma rampa de voo livre, tem algumas cachoeiras também antes da subida. Então eu vou estar apresentando lá pra vocês a cidade de Japeri. Valeu! Tamo junto, fica com a vinheta aí. Logo após a vinheta, Japeri. Então galera, tem uma paradinha aqui, são nove e dezessete. A placa ali de saída pra Japeri. Saída 250, 205. Vou estar indo pra lá no centro de Japeri e lá começar a me informar como é que faz pra chegar no Pico da Coragem. Eu não sei se Japeri é uma cidade ou se faz parte de Queimados, mas vou estar procurando saber e passando pra vocês. Basicamente é isso daí. Quem for vim de veículo, de carro, moto, vai pegar a saída pra Japeri. No centro de Japeri dá pra se informar, mas eu vou estar colocando o link da localização na descrição aí, galera. Beleza? E quem for de ônibus, eu acho que é mais fácil, né? No centro de Nova Iguaçu tem ônibus pra Japeri. No centro do Rio tem ônibus pra Japeri. Então vou estar mostrando pra vocês aí, galera. Muito importante aí que vocês comentem, deixem o likezinho aí. Quem não ficou inscrito, por favor, se inscreva aí. Segue o Jackson Aventureiro, que vai ter bastante novidade aí no canal. Galera, tem um sorteio aí que ainda não rolou. O requisito do sorteio é o 50 compartilhamento e comentário lá no vídeo da Travessia de Rio Arígua até a Vargem Pequena. No final desse vídeo, eu vou deixar os dois vídeos aí. O do sorteio e o que tem que ser compartilhado. Tamo junto! Então, galera, cheguei. Eu observei aqui pelas placas que aqui é uma cidade. Então a gente tá visitando aí a cidade de Japeri. Então a gente chegando no centro da cidade, a gente tá sempre seguindo o fluxo. A gente vai passar pelas linhas de trem e vamos virar pra direita. Sempre seguindo as placas. As placas muito bem formativas. Aquela placa ali, ó, tá informando que o Pico da Coragem é aqui, ó. Então eu vou seguir até onde der e depois vou tá fazendo o percurso a pé. Tamo junto! Então, galera, tô subindo. É um percurso que dá pra fazer a pé. Seria até o indicado fazer a pé. Só que como eu tô de moto e eu não conheço o local, vou deixar a moto em algum ponto assim mais escondido, né? O caminho aqui é de pedra. Então ela deve ter um conteúdo histórico. Mas eu não sou conhecedor. Tem umas trilhas aqui também, ó. Então, um lugar muito legal. Peguei umas informações lá embaixo. O rapaz falou que não dá. Ó, essa moto não sobe lá não. Então, o lugar é bem alto. Então vai ser... Vai ser um... Uma visita interessante aí. Eu vou avançar mais um pouco e parar a moto e fazer o percurso aí a pé. Então, pessoal, subia bastante. A estrada aqui é de pedra. Boa pra carro. Mas minha motinha, coitada, guerreira demais. Conseguiu subir até aqui. Tem uma subida aqui bem pesada. O rapaz lá embaixo falou assim, ó, sua moto acho que não sobe lá em cima não. Aí eu vim subindo, subindo. Falei, rapaz, eu acho que ele subestimou minha moto. Mas chegou aqui nesse pedaço aqui. Realmente ela não... Tava fazendo muita força. Tava forçando muito. Eu fiquei com medo dela morrer na subida e eu caí. Então eu vou parar aqui. Tirar o capacete, o casaco também. E vou continuar a pé. O lugar aqui é muito bonito. Eu tenho certeza que essa estrada de pedra aqui tem um conteúdo histórico. Mas eu não sei, não sou conhecedor da cidade. Então aproveita aí. Deixa nos comentários aí. Fala aí sobre essa estrada aqui. Se ela foi feita pelos escravos. Se ela era estrada de comércio. Na época do império. Com certeza aqui tem um conteúdo histórico. Cidadezinha pequena. Como eu falei, dá pra chegar aqui seguindo pelas placas. Se vim de ônibus, vai parar lá embaixo. Vai ter uma boa caminhada. É um lugar legal pra visitar. Eu falei aí sobre as cachoeiras. Mas eu não conheço o bairro. Não conheço a cidade. Então provavelmente eu não vou conseguir visitar. Mas vai ficar deixa aí pra mim poder visitar a cidade. Eu vim aqui a pedido de um inscrito. Pela primeira vez na cidade de Japeria. E é isso galera. Vamos subir aí. Vou estar mostrando pra vocês aí. Tamo junto. Tchau. 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 Amém. Galera, estou subindo, a moto ficou lá embaixo, deixa eu ver se dá para ver, espera aí, a moto está lá embaixo, aqui a gente pode contemplar a pequena cidade de Japeri, ali é o rio Guandu, passa pela cidade, tem a linha férrea também, trem cargueiro, eu acho que aqui tem trem de passageiro também, que vem da Central do Brasil, Central do Brasil, passa por Nova Iguaçu, aqui é uma área bem preservada, e vamos subir aí, vamos chegar lá no topo. Galera, pedi vocês aí, mais uma vez, para se inscrever aí no canal, deixar os comentários, inclusive, é, essa minha vinda aqui, é, respondendo a um comentário, é, estou vindo visitar aqui pela primeira vez, fiquei admirado com essa estrada de pedra, muito admirado mesmo, queria muito saber o conteúdo histórico dessa cidade, e aqui, minha moto não ia subir aqui, mesmo, aqui acho que tem que ser um carro 4x4, então aquelas motonas mesmo de, de trilha, minha moto, coitada, é aquela 125zinha, mas a gente já está bem alto, bastante alto, mais uma vez, eu vim naquele estilo, em jejum, não trouxe água, vamos embora, estilo Jackson Aventureiro, vamos subir, a subida aqui bem, bem íngreme, vou virar a câmera aí, para vocês, ah galera, vou virar a câmera aqui, para mostrar para vocês, falei que aqui passava trem de passageiro, deixa eu ver, se vocês conseguem ver, deixa eu ver, não sei se vocês, não vai dar não, não é aqui, ali, olha lá, trem de passageiro, mas eu vi passando trem cargueiro ali também, é isso, vamos embora, para vocês aí, um pouquinho da, da subida, bem íngreme aqui, bem íngreme, isso aí galera, vamos lá, aqui parece que é, tem uma rampa de voo livre, caramba, bem alto mesmo, alto para caramba, é isso galera, nunca, não, 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 Amém. A subida é bem pesada, hein? Encontrei esse pedaço aqui, galera, ó. Aqui é uma planíciezinha. Deu pra descansar um pouquinho. Aqui parece que quando chove, desce uma enxurrada violenta. Olha essa subida. Bem íngreme. Galera, não é fácil não, tá? Quem quiser vir, conhecer o lugar. É um lugar bonito. Posso estar até sendo repetitivo, mas... Tem um conteúdo histórico que eu desconheço. Mas é bem cansativo, tá? Não subestima, não. Bem alto. Bem alto mesmo. Aqui tem umas partes de concreto. Provavelmente foi feita a manutenção, porque... Aqui passam umas redes... Aéreas aqui, umas torres. Então provavelmente... É... Eles fazem manutenção, né? Então tem que tá subindo aqui constantemente. Aí essa parte do concreto aqui... Provavelmente é mais recente. As torres estão ali, ó. É isso. Dá pra cansar um pouco, galera. Saudade da motinha. Fui. 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 Galera, comecei a filmar de novo. Porque ali parece que tem uma planíciezinha Não sei se a gente chegou Não conheço o lugar Mas aí eu vou dividir com vocês Que geralmente nessas planícies assim Vem uma vista maravilhosa Então eu vou dividir com vocês A subida acho que continua Caramba Realmente aqui tem uma subidinha Uma trilha A pista continua Eu vou dar uma olhada aqui Que aqui deve ser um mirante E a gente vai continuar Olha a vista galera Coisa linda A pista continua pra lá Realmente Aqui faz Juiz Ó o nome Pico da Coragem Aí galera Achei a rampa Encontrei a rampa Não sei se aqui é o final Se aqui que é o Pico da Coragem Mas A pista continua lá Lá em cima dá pra ver ela Eu vou lá Eu vou lá Vamos Visitar aqui essa rampa Caramba Galera Imagem linda Imagem linda Galera Olha isso Caramba Fico fascinado Fico fascinado com essas paisagens Olha Muito lindo Muito lindo mesmo Vamos continuar galera Vamos continuar Porque A pista continua lá E eu quero saber onde ela vai Vou apertar o pause aqui galera Vou apertar o pause aqui Descansar um pouquinho Tirar umas fotos também né Que eu sou Merecedor E vou estar Mostrando pra vocês aí O restante Então galera Eu estou descansando um pouquinho Aqui não é Eu estava olhando aqui No Google Aqui não é o Pico da Coragem não O Pico da Coragem é lá em cima Lá onde tem As pedras O caminho da A rua de pedra Aqui é uma rampa de voo livre Provavelmente lá tem outras E é isso galera Estou conhecendo aqui Queria agradecer mais uma vez Estou dando uma olhada aqui Nos comentários aqui do YouTube O Antônio Carlos da Silva Júnior Antônio Obrigadão aí Por você Estar fazendo parte aí Do canal Esse vídeo eu vou dedicar pra você O canal ele é Ele é produzido Graças a A esses comentários Então mais uma vez aí Muito obrigado Lugar maravilhoso Eu nunca tinha vindo aqui Em Japeri Aqui a gente consegue Ver a Dutra A Dutra não Na verdade ali é o Arco Metropolitano O Rio Guandu E vem descendo a serra lá de São Paulo Vem cortando a cidade É Eu acredito que lá É a serra de Nova Iguaçu Tive o prazer de atravessar lá Vim de Campo Grande Do Mendanha até Nova Iguaçu Aqui dá pra Dar uma visão maravilhosa Muito obrigado De verdade Então galera Descansei um pouquinho Vamos dar continuidade aí É Eu Peraí que tem alguém me ligando aqui galera É os bastidores E a pá Alô Desligou 55 Será que é cobrança galera? É Vamos dar Sequência aqui É Não vou editar não Vou deixar o original aí Como sempre Como sempre São os meus vídeos Eu só edito pra Emendar os vídeos E É Não ficar Muito comprido Mas esses erros de gravação Eu não costumo cortar não É Galera Então Eu Postei no grupo do Jackson Aventureiro Os amigos lá do Jackson Aventureiro Que eu estava aqui E meu parceiro Wallace Inclusive Ele participou de um vídeo meu aí Que a gente foi na Gruta do Amor Ele me levou lá Ele falou que conhece aqui Bastante E falou Pô Jack Tu tá subindo pelas pedras Pela rua de pedra É Desce pela trilha Então Chegando lá em cima Eu vou Falar com ele Vou pegar as coordenadas Eu expliquei ele Onde tá minha moto Ele falou que dá pra descer pela trilha E E Lá pra perto da moto Então é isso Então vambora Vamos que vamos É isso É Ah sim Estava Tentando lembrar aqui Que ele me falou Perguntei ele Sobre essas pedras aqui Ele falou que não Não tem certeza Mas Provavelmente essa Essa estrada aqui Foi construída por causa das torres Mas eu acho que não Wallace São pedras muito grandes Não são paralelos Ó Aqui Não são paralelos Acho meio difícil Mas algum morador aí Se algum morador aí de Jaceruba Jaceruba não Perdão Japeri Souber Deixa nos comentários aí Galera por favor Compartilha aí Se você tá chegando aí no No canal agora Se inscreve Ajuda o Jacques Aventureiro A parar de engatinhar Parar de receber Ligação de cobrança Tô brincando galera Mas a Parada aí de se inscrever aí É sério Antônio Tu quer me matar hein cara Rapaz Olha isso galera Olha aí o que que eu tenho A subida Pô Representou cara Muito obrigado Muito obrigado mesmo Por você me apresentar Esse lugar lindo Subida violenta hein Subida violenta Vou virar a câmera aqui Pra vocês Estarem acompanhando Olha isso galera Olha isso galera A subida Vou tentar dar um pique Caraca Tô vendo as fitinhas lá Deve ser pra Galera se orientar com o vento É isso galera Tô subindo hein Mais uma vez lá O trem O trem ele Vai pra Japeri E segue pra Paracambi Tem mais uma rampa ali galera Eu tava na rampa lá embaixo A rampa acho que tá lá Se dá pra vocês verem Deixa eu ver Tem outro aqui Não sei se aqui é o pico Vamos ver Aqui acho que é o pico da coragem Galera Tem que ter coragem mesmo hein Olha que lugar lindo Ali provavelmente é uma Aqui embaixo aqui ó É uma fazenda de peixe Vários lagos Muito lindo o lugar Mostrar pra vocês galera Aqui ó Eu tô por trás da Serra de Tinguá E o meu sonho É chegar naquele pico lá ó No ponto mais alto de Tinguá Vamos lá na rampa Aqui galera As pedras acabam E começam essas calçadas aqui ó Então provavelmente ali é as trilhas Que o meu amigo Wallace falou Realmente tem um acesso ali Tem duas rampas aqui Muito show Muito show Muito show mesmo Aqui tem umas trilhas Provavelmente Eu vou pegar uma dessas Galera muito lindo aqui Muito lindo mesmo Vamos descansar um pouquinho Vou mostrar a vista Vou mostrar a vista pra vocês aqui Caraca Muito lindo galera E é um É um paredão de De pedra ali Será que a rampa tá boa? E rapaz Se quebrar já era Olha galera Que lugar lindo Lindo, lindo, lindo Serra de Tinguá Vista por trás E é um paredão de